Música Mais uma grande apreensão de droga pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais no Rio Grande do Mineiro. Hoje, 10 de agosto, por volta das 14h30, a Polícia Militar Rodoviária realizava uma patrulha entre Iturama e Carneirinho, as divisas do Estado do Afonso do Sul e também do Estado de São Paulo. Nesse trajeto, a guarnição verificou o Siena Vermelho, ele levantou uma suspeita do Siena, motivo pelo qual eles usaram a abordagem. Nessa abordagem, foi constatado que o Siena estava carregado de maconha. Então, aqui são aproximadamente 400 tabletes de maconha, o motorista foi preso em pagão de delito. Música 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 Música